Oi amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Gente, o videozinho de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui. Não vai ser culinária, não vai ser dia a dia, vai ser mais uma conversa com vocês, tá? Como vocês sabem, aqui no meu canal é o meu cantinho aleatório, então tem de tudo um pouco, tá bom? Quando eu tô afim de colocar culinária, eu coloco. Quando eu tô afim de limpar a casa, eu limpo todo dia, né, claro, tem uma boa dano de casa. Quando eu tô afim de limpar a casa, eu coloco limpa na casa, eu coloco fazer na unha, como foi o vídeo anterior. E esse é meu cantinho, gente. Eu espero que vocês fiquem aqui, né, assistam o vídeo até o final. E vou abrir um pouquinho o meu coração pra vocês, tá? Se eu chorar, não chorem comigo, mas eu já tô com os olhos cheios d'água, mas tudo bem, vai dar certo. Então, gente, quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, tá bom? E quem já é inscrito, obrigada por estar aqui, por fazer parte da minha família, do meu cantinho, meu cantinho aleatório. E obrigada por assistir o vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês querem saber a respeito de mim, do meu filho. Qual as próximas vezes vocês querem que eu faça? Coloca aí nos comentários, tá bom? Então, gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu tava até sem ideia. Eu aqui, meu Deus, eu coloco, eu posto vídeo dia de segunda e quinta-feira, como vocês sabem, né? E hoje eu tava, ontem, desde ontem eu, tá, eu já limpei a casa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E eu vou colocar o que no canal, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou colocar no meu cantinho hoje? Porque eu tô postando vídeo de segunda e de quinta, né? Então, gente, hoje vai ser um papozinho com vocês, tá bom? É, o Caleb tá lá na sala com minha mãe e eu tô aqui no quintal. Cenário diferente, né? Tô aqui no quintal, aqui atrás, tá. Ali tem roupa estendida, meia, essas coisas, tudo pouco, sabe? Ai, gente. Tive que dar uma pausinha no vídeo aqui pra ver se eu realmente tava olhando pra vocês, né? Porque a gente tem que ter os macetes da câmera. Então, gente, o negócio é o seguinte. O vídeo vai ser... Eu vou conversar com vocês e conforme eu vou falando aqui vai dizer, não, é nem meu cabelo que não fica no campo. Mas vai dar certo. Pronto. Pronto. Então, gente, eu vou ler aqui uma palavra pra vocês da Bíblia Sagrada aqui que ela me representa. Ela representa a minha vida, ela representa o meu ser, ela representa o que eu convivo e o que eu vivo todo santo dia. E eu vim trazer aqui essa palavra pra vocês e conversar um pouquinho a respeito de mim, tá bom? Então, tá aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Vai ser lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Deixa eu ver se é 37. Pronto. Versículo 37. Tá aqui, gente, ó. Tá, caso vocês não tenham conseguido ver direito, está escrito assim. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é possível. Sim, gente, porque que eu resolvi trazer este videozinho pra vocês hoje sobre isso. Hoje eu estou um pouco tristinha, sabe? Um pouquinho triste, não vou mentir. Eu acho que vocês que já me conhecem há algum tempo, que já convivem comigo, já devem ter percebido que eu não estou muito bem hoje. Então. Tem acontecido algumas coisas na minha vida que me machucam, que dói, que não é legal, sabe? Mas eu creio que isso tudo é parte de um processo que eu tenho que passar pra que no futuro eu venha a colher frutos através disso. Tá bom? E a palavra de hoje é essa. Porque para Deus nada é impossível. Por que que me veio assim isso na mente, sabe? Porque para Deus nada é impossível. Porque eu estava, eu estava bastante abatida. E hoje pela mãe, hoje, desde ontem na verdade, eu conversei com uma inscrita aqui do canal, a Estefânia. E tenho conversado com ela desde ontem, né? E hoje, ela, a gente continuou conversando. Continuou conversando, né? E através da conversa com ela, eu estava conversando, eu estou triste ainda, né? Através da conversa com ela, que inclusive acabou agora há pouco, pelo Instagram. Tá, gente? Se você quiser conversar comigo pelo Instagram, deixa a mensagem lá. Ah, eu posso demorar a responder, mas eu respondo, tá? Porque eu não sou muito ligada nessas coisas de Instagram, nessas coisas de WhatsApp. Quem me conhece sabe, tá? Então, se vocês quiserem mandar um recadinho, uma mensagem, uma pergunta, alguma coisa, uma sugestão, eu estou aqui, tá? Vai lá no meu Instagram, me segue. E bora conversar. Então, gente. Ah, e por que que eu resolvi trazer essa palavra? Eu estava, eu estava tristezinha um pouquinho e eu conversando com ela hoje, né? E nessa conversa que a gente estava falando, eu mandei esse capítulo pra ela, né? Porque, às vezes, as situações acontecem na nossa vida, a gente pensa que é impossível. Pra nós, seres humanos, nós, carne, é impossível. Mas para o Deus, que nós servimos, o Deus, que nós confiamos, o Deus da gente, não é impossível. Há coisas que tem como a gente resolver. Há coisas que, por exemplo, ah, eu levei uma topada, eu vou ali cortar a unha. Eu consigo resolver. Tem coisas que eu, Luna, consigo resolver. Mas tem coisas que estão acontecendo na minha vida, no dia de hoje, nos últimos meses, que eu não consigo resolver, gente. Eu não consigo resolver. Aí, o meu socorro vem do Senhor, né? E eu estava me questionando, assim, meu Deus, por que que está acontecendo isso comigo tanto? Por que que está acontecendo? Eu vou trazer o testemunho, tá, gente? Quando a causa for, enfim, concretizada, eu vou trazer o testemunho pra vocês do que aconteceu, do que está acontecendo, porque eu creio que é um processo que eu tenho que passar pra que, no futuro, eu venha dar valor, tá? Isso eu já aceitei. É um processo, gente. Eu estou suando. Olha só. Lembra do vídeo passado, tags dos pés? É o meus pés e as mãos, elas suam. Não sei se dá de vocês ver, ó. Mas está suando. E os pés também estão, mas não vou mostrar agora não. Então, gente, é tudo parte de um processo. Aí, eu questionando, porque o erro da gente ser humano é se questionar, sabe? E eu questionando, meu Deus, mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que? Por que, Senhor, me dá uma luz? E eu conversando com ela, eu mandei essa palavra pra ela, sabe? E pode ser que tenha servido pra ela, mas além de tudo, serveu pra mim. Sabe quando você vai mandar uma mensagem pra uma pessoa pra dar uma força pra pessoa e você para pra ver, para pra ler? E a força é pra você também, sabe? Aí, eu... Desculpa pra gente estar com a voz cheidada. Aí, eu digo, meu Deus, é... Por que? Me ajuda, Senhor, me ajuda, que eu não consigo. Eu não consigo. Aí, eu conversando com ela sobre um assunto totalmente diferente do que está acontecendo na minha vida. Um assunto totalmente diferente. Eu fui e mandei essa palavra pra ela. Lucas 1,37 Porque para Deus nada é impossível. E serviu pra mim. Sabe? Serviu pra mim, pra me acalentar, pra me acalmar, pra me confortar. Porque para Deus nada é impossível. E você que está aí ouvindo esse vídeo hoje, que está se questionando por alguma coisa, que está acontecendo de ruim na sua vida, que você olha e não vê solução, que você olha assim e não enxerga a solução, é... Crer. Para Deus nada é impossível. Eu tenho impossível na minha vida. Eu vejo que aquilo, pra mim, era impossível todo santo dia acordando. Eu coloco pra dormir o Caleb na minha vida. Era impossível pra mim. Sabe? Pra me iluminar, ser mãe. Era uma coisa visivelmente impossível. Deus foi e tornou possível. Eu uso muito o termo do Caleb, porque pra mim ele... Pra mim eu não ia ter filhos. Eu ia ser uma mulher sem filhos. E Deus foi lá e me mandou o impossível. E eu creio que o que eu passo hoje, o que eu estou passando, que em breve eu trarei pra vocês como testemunho, como forma de testemunho, é... Tudo parte de um propósito, de um processo, de um propósito, pra que no futuro venha dar certo de alguma forma, alguma coisa, sabe? Então, é isso, gente. A palavra que eu tinha pra vocês hoje é isso. Para Deus nada é impossível. Basta você dobrar o seu joelho, orar, clamar, pedir. Pedir com sabedoria que o impossível acontece na sua vida. Eu tenho muitos testemunhos, sabe, gente? Eu tenho muitos testemunhos. Que Deus apresente em minha vida de todas as formas, sabe? Vou falar um pra vocês. É um testemunho. É um testemunho. Pequeno, mas é. Às vezes eu... Vou falar assim. Às vezes eu estou com vontade de comer uma coisa. Deixa eu dar um exemplo do mais recente. Do mais recente, tá? Aqui onde a gente mora, vende peixe, vende peixe na feira. Mas eu não sou muito fã. Porque dentro dele é muito, muito sujinho, sabe? E o gosto dele é muito forte. Eu não gosto de comprar na feira. E meu marido compra lá no São Sebastião, quando ele vai. Ah, então pra mim comer peixe é só quando ele vai lá no São Sebastião. Aqui em Fortaleza, né? Porque no Real e aí, vem direto. Aí eu estava com tanta vontade. Eu acordei com vontade de comer peixe cozido. Aí eu aqui, ah, mas hoje é ok. Eu acho que é no dia de sábado. Mas hoje é sábado. Já é mais de meio dia. Não tem nem como comprar peixe. Né? Aí eu pensei, mas eu estou com tanta vontade de comer peixe. Só eu e meu peixe. Só eu no pensamento falei isso. Pensei isso. E não é que Deus mandou o peixe, gente. Deus não mandou um peixe todo, não. Ele mandou peixe cozido. Pra mim comer. Sabe? Quando você pede uma coisa, uma coisa simples. Uma coisa simples pra Deus com fé. Ele provê pra você. E eu creio que o que eu estou passando hoje, que em breve eu vou trazer pra vocês, que é, minha mão pinga, né? De suor. É tudo parte de um propósito. E daqui a uns dias, daqui a um mês ou um ano, não sei, dois, três. Eu vou vir aqui e falar pra vocês o que foi, tá? O que é que tá acontecendo assim que me machuca bastante. Mas, é isso. Então, gente, ó. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus fala conosco. Deus fala com a gente a todo momento. Basta a gente saber, ter sabedoria pra ouvir o que Ele está a falar com a gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Tenham fé que tudo vai dar certo. Por mais que seja pra você impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. Eu tenho certeza que Deus fala com você de várias formas. Em todo momento. Às vezes, Ele fala com você com louvor. Através, Ele fala através do sorriso de uma criança. Ele fala com você através de tudo, gente. Só basta a gente saber enxergar. Deus na nossa vida. Deus falando com a gente. E hoje, Deus falou comigo. Sabe? Assim, coisas que eu penso. Eu penso. Pra mim, não há solução. Não tem como. Mas, pra Deus, nada é impossível. Então, é isso, gente. Leva essa palavra pra vocês. No coração de vocês. Que, pra Deus, nada é impossível. Tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.